E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Saka, tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, é o Tudo X Misturado. Se você ainda não é inscrito, botão vermelho aqui para se inscrever e acompanhar todos os nossos vídeos. Recado importante para você, acesse a Zagabria hoje mesmo e use o meu cupom SAKAMOTO, 5% de desconto. Aí na hora do pagamento você pode usar Pix ou boleto, garante mais 5%, aí gerando 10% no total. Envio para todo o Brasil, corre e confere lá as promoções dos produtos no geral da Zagabria. Vídeo de hoje eu vou fazer uma abertura de caixa diretamente do que? Do Mr. Look. Foi enviada essa caixa roxa, então a gente vai conferir não só a caixa, é verdade, tem também aí um quadro, se eu não me engano. Então a gente vai abrir, enfim, vamos ver o que tem aqui dentro, conversar a respeito. Se você já ouviu falar a respeito do ou da Mr. Look, deixa aqui nos comentários, super importante a sua participação. Eu vou começar aqui por esse quadro, porque além de ser pesado, ele é volumoso. Então é melhor abrir aqui, porque senão depois não vai ter espaço quando abrimos a caixa, caso a gente abra a caixa primeiro. Deixa eu ver aqui o que tem nesse quadro. Eu mostrei o detalhe aqui, se liga só, Patrick, aqui. Seria esse o Mr. Look? Tem um pinguim, não sei se ele é o Mr. Look. Você que é o cara, é muito mais inteligente que eu, existe alguma chance de ter um pinguim no Brasil? Ou já teve, eu não sei. Ah, tem, tem, né? Em zoológico, em aquário, tem. Ah, não, assim, você sai na rua, num dia gelado lá no mar e achar. Não, não, não tem como. Olha só, rapaz. Posso falar uma verdade? Pode. Eu sabia que era um quadro, sabe por quê? Por quê? Na hora que foi feita a entrega, por uma empresa de logística, ele falou, toma cuidado, é um quadro. Eu falei, ok. É o seguinte. Poderia ser a minha foto? Talvez. Mas aqui é um quadrão aí do Mr. Look. Então, se foi enviado, né? Dá uma viradinha meio de lado, porque tá refletindo todas as... Então, vou fazer assim, pode ser? Vem devagarinho, devagarinho. É. Mr. Look oficial. Um pinguim de coroa na cor roxa. Roxo é uma cor que eu acho muito, muito top. Eu gosto demais. Também gosto bastante, acho roxo... Mas aí, os fiscais de, como é que chama? Paleta de cor? Pode ser. Aí vai falar, pô, não é roxo, é lilás. Tem magenta também, é quase um roxo, né? É entre um roxo e um rosa, né? Pra mim, isso aí é roxo. Maravilha, viu? Acabei de achar um fiscal de paleta de cor. É roxo, roxo, entendeu? É roxo, Patrício. Vem que... Tem bastante coisa aqui, hein, rapaziada. Seguinte, vamos lá. Ó, uma... Duas, três, quatro, cinco... Eita, pô! Isso aqui é pesado, hein? E temos aqui, caramba, um adesivão. Ó, eu achei bem, bem, bem da hora essa mistura de roxo e dourado, tá? Caralho! Oi! Isso aqui seria o quê? Um catálogo? Ah, não, uma apresentação, ó. Vou ler rapidinho aqui, ó. Apresentamos Mr. Luke... Poxa, Maria do Céu. E por conta dessa paixão, é colecionador de quadros de artes de pinguins. Então, tá aqui. Pelo menos, o que a gente achava é o inverso, né? O Mr. Luke, ele é uma pessoa que é fascinada aí por pinguins. Diferenciado, né? É, então não é um pinguim que chama Mr. Luke. Não. Mas poderia ser, né? Poderia também. Ó, bem legal aqui, tem toda a apresentação. Tem várias coisas bacanas. Muito show! Aqui também vem uma camiseta, na cor roxa. Eu já sou... Sabe que eu sou chato, né? Pra esse tipo de coisa, né? Então já vou verificar lá qualitar. Qualidade de estampa. Bacana. Bacana. Um cortezinho aqui. Aqui na frente. Bacana. E eu gosto disso aqui, cara. Tagzinha. Legal. Eu acho bem legal. Quando é bem feito, mostra que tem uma tag. Então vamos lá, ao que interessa. Caso você esteja boiando, falando legal, saca. Você falou de pinguim, de Mr. Luke, piriri, parará. Mas do que se trata? Eu já mostro porque eu esqueci desse detalhe aqui. Vamos lá. Ô, louco! Tem que tomar cuidado mesmo. Meu parceiro. Não, mentira. Já saquei, né? Pelo seu olhar aí que você tá... Acho que pelo formato, eu acho que eu sei o que que é. Ô, tá de brincadeira, hein? Da série Itens Colecionáveis. Pesado, viu? Ô, achei muito top, viu? É um pinguim roxo mesmo. É um roxão. Não, você ia falar magenta, né? Não, pinguim, cara, legal demais. Então obrigado ao Mr. Luke por ter enviado o pinguim. Mas vamos mostrar aqui, ó. Se trata, obviamente, de uma essência. Não de uma, mas no caso, de cinco sabores que nós temos aqui. Esse aqui é um pack, acredite ou não. O Mr. Luke, ele é diferenciado mesmo. Então ele resolveu até mesmo apresentar as suas essências de uma forma diferente. Então o pack, temos aí 330 gramas, ou seja, aqui temos seis caixinhas dentro desse pack. Mas você fala, pô, geralmente é seis vezes cinquenta que dá trezentos, correto? Certo. Só que aqui em cada sachê temos o quê? Cinquenta e cinco gramas. Sabe aquelas cinco gramas a mais que precisa? Que às vezes você fala assim, pô, se tivesse cinquinha a mais, dava bom. E pela falta do cinquinho, você vai ter que abrir uma outra? Tipo, pô, ficou faltando um pouquinho aqui, pouca coisa. Daria um jeito esses cinco gramas. Eu não vou mentir, já aconteceu isso comigo. Não, comigo também. Por exemplo, aí às vezes eu gosto muito de limão, já falei aqui várias vezes. Aí às vezes eu vou, sei lá, eu quero abrir um limão, ô, acabou o limão. Ou vai acabar e tem só um pouquinho. Eu falo, ó, acho que vai dar pra fazer um rocha. Aí eu vejo, mexo, não deu pra fazer e aí eu não tenho o mesmo limão. Aí eu abro um outro pra dar uma complementada. Quem nunca fez isso? Ou inventa o mix ali na hora, né? Quem nunca? Falou, acho que eu vou fazer, vou fumar só um sabor hoje. Aí vai lá, não dava e tinha que inventar o mix. Isso quando não dá ruim, né? Vamos lá, então apresentar os sabores. Temos aqui a Blue Fruit, que traz aí a cor azul, né? Um azul claro. Temos aqui o verde com lemon. Esse é já um sabor que me agrada, né? Limão é meu carro-chefe como pessoa. Temos aqui a Grape King. Então a uva roxa, pelo que dá a entender aí pelo tom roxo também no círculo. Temos a Ice Mint, uma menta. E por fim a Candice, aqui nesse último pack. Ó, vamos conferir a paelagem interna. Eu vou escolher... Não dei mão não, porque vocês vão falar que eu sou muito... É clubista. Mário mesmo, né? Clubista demais. Então vou pegar essa aqui da Candice e também dessa Blue Fruit. Será que Blue Fruit tem a ver com Blueberry? Então pode ser, tá? Isso é frutinha azul. É bem... É muito sugestivo, não é mesmo? É, bem sugestivo. Seguinte, então vamos lá. Ó, temos aqui a embalagem, coisa linda pra vocês conferirem. Então tem os nomes e tudo mais. A identidade é roxa por completo. Aí traz um outro tom, né? Uma outra cor para os círculos que ficam caracterizados aí com o nome do sabor. E traz o dourado também com bastante luxo. Eu gosto desse dourado reluzente. Eu sei que não deve estar curtindo muito, porque ele dá uma refletida que a câmera fala, não, por favor. Não, a câmera vê meio preto, né? Mas, cara, muito lindo. Muito show de bola. Gostei demais. Então é isso. Você aí, na sua casa, né? Já experimentou, ou na sessão, na roda com a galera, já experimentou o Mr. Look? Porque eu estou curioso aí pra saber a opinião de vocês, tá certo? E caso também queiram que eu fale a respeito de algum sabor, manda aqui nos comentários que vai ser um prazer imenso atender o seu pedido. E agradecer principalmente ao Mr. Look, com todo o seu requinte bom gosto. Montou aqui, não um kit, mas uma caixa generosa, até mesmo com um quadro fenomenal pra falar um pouquinho mais desta história, tá certo? Tamo junto. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo. Grande beijo, um forte abraço e fui!